Olá Crafters, eu sou a Tiara Ney, faço parte do time de designers da Silhouette Brasil e tô aqui hoje pra te dar uma dica, te mostrar um pulo do gato. Você que tem a Camel 4 sabia que dá pra usar as lâminas antigas, as lâminas dos outros equipamentos nela também? Isso mesmo, quando você compra a sua Camel 4, ela vem com a lana autoajustável, mas além da lâmina, ela vem com uma série de adaptadores e esses dois, o preto e o cinza, eles são usados pra encaixar outros modelos de lâmina nela, usar os outros modelos na mesma máquina, na Camel 4. Com os adaptadores você vai conseguir usar a lâmina roquete preta, a lâmina roquete azul, a lâmina premium e até a lâmina de corte pro fundo. Pra isso, é só abrir aqui o suporte e encaixar a sua lâmina direitinho nos espaços que tem nela. A preta, por exemplo, ela tem essa hastezinha aqui atrás, que encaixa nesse espacinho aqui do adaptador, bem certinho. Ah, uma coisa que é importante lembrar é que as lâminas roquetes, tanto a preta quanto a azul, elas precisam ser ajustadas usando esse espacinho aqui na sua máquina. Você encaixa a lâmina aqui e gira até ela ficar com a exposição que você quer. Depois de ajustar, é só colocar no adaptador e encaixar na máquina pra começar a cortar. Com a lâmina azul é exatamente a mesma coisa. Você encaixa no adaptador, fecha ele e trava tudo na máquina. Já com a lâmina premium, só tem uma diferencinha. É que ela não precisa do espacinho na máquina pra ajustar. Você ajusta ela na mão mesmo, só girando. Eu sou apaixonada nessa lâmina premium e na durabilidade dela. Ela é feita de um material diferente, por isso ela pode durar até 3 vezes mais que uma lâmina roquete comum, a preta ou a azul. E pra finalizar, tem a lâmina de corte profundo, que é a única aqui da lista que a gente vai usar um adaptador diferente, esse cinza. É só encaixar ela aqui dentro também e fechar. Ah, e o ajuste dela também é feito manualmente, girando aqui na mão mesmo, de acordo com tanto a disposição que você precisa pro material que você vai cortar. Viu só que prático? Assim você aproveita todas as lâminas que você já tinha em casa, mesmo com a sua Cameo 4. Mas ó, só fique esperto que a única lâmina das máquinas antigas que não serve na Cameo 4 é a lâmina automática da Cameo 3 e da Portré 2, tá? A autoajustável que vem com a máquina. Ela não serve na Cameo 4 e não tem adaptador pra ela. A Cameo 4 tem a sua própria lâmina autoajustável. Pra todas as outras tem adaptador. Agora que você já tá craque aí pra usar e abusar de todos os modelos de lâmina, me conta aqui nos comentários qual que é a sua preferida. A minha é sem dúvidas essa aqui, a Premium. Eu sou apaixonada por ela. Aproveita que vai comentar e já deixa um coraçãozinho aqui também pra eu saber que você gostou desse conteúdo. Que tal? E se quiser mais dicas, tanto de silhuete quanto de empreendedorismo, acompanha também o meu Instagram, no arroba Estúdio Tutti. Te vejo na próxima dica do Você Sabia? Um beijo, tchau!